Quando eu vi bumbum tremendo, quando eu vi o negoção Tava enxada, tava raspada, eu enfiei logo o meu vulcadão Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho Respeita DJ Rapido 16 Aê, esse é o DJ Talibã, terrorista dos baile DJ GH7 Volta, solta, putaria, porra, putaria, 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 putaria DJ GH7, o mais brabo da Zona West Porra, porra, caralho, tô descontrolado Imaginando essa novinha macetando, macetando, macetando Agora é do sacode, ou você me bota Ou você me pode Ou você me bota Ou você me bota Ou você me bota